Se a gente pintasse um arco-íris no caminho até o altar... Ah, mandei, né? Aí, Mariah! Eu achei meio... cafona. É a nossa cara. Bom, eu conversei com as meninas e pra elas é bem importante convidar só pessoas que sempre apoiaram a decisão delas. Sim, tem razão. Nem todo mundo concorda com o nosso direito de casar. Eu não quero pensar nelas no dia do nosso casamento. A gente se deu conta de que tem gente que ainda não consegue aceitar. Não queremos isso. Não são obrigadas. A gente não quer essa energia no casamento. Sabe, Utah é um estado muito conservador. E a gente é de uma igreja muito conservadora. E, sim, é bem capaz que algumas pessoas sejam bastante intolerantes. A gente fez uma cerimônia polígama e, no fim, acabou que... Robin, foi quando a gente se casou... Ah, o nosso casamento. Achei que você estivesse falando de outro. É tipo, qual deles? Mas calma, calma, calma. É muito importante. Muita gente que não aceitava a nossa escolha mudou de opinião nesse meio tempo. Sabe, eu e a Mary, até no dia do nosso casamento, que foi monogâmico, que era só nós dois... Teve gente que apareceu na recepção e disse, nós viemos porque amamos vocês, mas isso não quer dizer que nós concordamos com o seu estilo de vida. Então, com a Audrey e com a Mariah, é quase um paralelo. Na verdade, esse comportamento das pessoas, eu amo vocês, mas eu acho que o seu estilo de vida e sua religião é uma bobagem. Ter lidado com isso pode muito bem ter me ajudado pessoalmente a desenvolver um alto nível de aceitação da diferença, porque eu sei o que é ser segregado. Eu sei muito bem, nós vivemos isso na pele, sabe? Você nunca vai saber quem pode abrir a mente com a singeleza do seu amor. Convida essas pessoas, força elas a pensarem abertamente no que Deus quer para elas. Será que Deus vai querer que elas discriminem o outro por causa da biologia? Faz elas pensarem nisso. Que palavras bonitas e revolucionárias. Para mim é não. Eu não convidaria. Se não me amam agora... O que a gente faz? Pergunta para eles. Você é a favor desse casamento? Isso. Ah, tá, não. Ah, sim. O Kod tem razão. Se eles vierem, então é porque apoiam. Vocês não precisam disso no casamento. Só amor mesmo, não um sonho. Tem gente assim dos dois lados. Parentes, amigos, enfim, que não aceitam muito bem os casais homossexuais, os casais gays. Então não convida. Eu acho ótimo. Tem mais algum cantinho legal para a gente conhecer aqui? Tem cenários bacanas para vocês tirarem fotos e todas essas coisas. Primeiro vocês, damas. Os casamentos na nossa comunidade tendem a ser quase injustos no meu entender. Tem gente que faz uma grande cerimônia e tem gente que não faz nada. Isso porque é ensinado pelo dogma que as esposas plurais não devem ter uma festa. Nossa igreja existia a tradição de que a primeira esposa tinha só porque ela podia. Ela era a primeira esposa, não existia outras e ela não precisava ficar escondida nem nada disso. Mas nem sempre tinha respaldo e o casamento da segunda esposa quase que não dava para chamar de casamento. O da Janelle foi muito discreto. O da Christine foi só uma festinha. Eu nunca me conformei com esse tipo de coisa e nem precisava dizer que fui ficando cada vez mais frustrado. Então eu me comprometi por mim mesmo e pelas crianças. E se eu me casasse de novo, seria uma cerimônia daquelas. Eu acho isso justo. Faz sentido. Eu quero voltar para o sol.